Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo, mais uma parte da saga do Vectra GTX Laranja, né, que a gente não tá trazendo muitos conteúdos aqui, justamente porque o carro tá parado, né, então a gente vai mais uma vez agora, e até o mecânico, o carro tá no mecânico há muito tempo já, o Fábio não aguenta mais o mecânico, né, todo dia bate o cartão no mecânico, né, só que o que acontece, pessoal? Não pode perder essa cita básica. Aqui em Itativa, e estava tudo correto, o que ainda não foi analisado e que possivelmente tá com defeito é o motor parcial, então vamos lá pra São Paulo agora de guincho, né, vamos levar o carro de guincho, e eles vão dar o diagnóstico lá e vão ver o que vai, se troca o motor ou se é alguma outra coisa, enfim, a gente vai saber melhor, e agora realmente o Vectra vai sair da oficina, vai funcionar, só não sei quanto tempo vai demorar todo esse tempo lá em São Paulo, beleza, pessoal? Então eu vou mostrar pra vocês sobre esse processo e vão explicando mais um pouquinho aí durante o caminho, beleza? O Gustavo ficou aí hoje, que ele vai gravar Corsa com teto solar, hein, vamos comprar outro Corsa, Fábio? Corsa com teto solar agora, que já é o original de fábrica, né, então é isso, pessoal, estamos chegando aqui de apizinho no mecânico, eita, porra, velho, o cara quase lançou um cavalo de pau aqui, mano, e o Vectra já tá ali, ó, pra ser guinchado, aqui o menino laranjão, até deixaram aqui na rua pra ficar mais fácil, então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Na pista vão tirar foto do carro no guincho. Tá bom, no guincho. Geralmente eu nunca vi isso na minha vida, eles vão falar. Friso preto? Que que é isso? Que Vectra estranho. É isso aí, galera. Daqui a pouquinho a gente chega lá, tem uma horinha, a gente tá lá em São Paulo. O carro funciona tudo, né, só pra se esquentar muito que daí fica piscando a bomba de óleo, acho que o Sal vai até colocar aí uns trechos, a gente gravou esses dias, que a gente tava testando o carro, né, e aí depois de um tempo começava a piscar e ficava acesa direto a luz de óleo, né, mas a gente tava tentando descobrir, né, levou pro eletricista e tal, se era problema de chicote, mas nada foi resolvido, né, o eletricista também deu o diagnóstico que, né, essa parte do chicote tava tudo certo. Sim, tem muita coisa errada também, o velocímetro não funciona, a luz de airbag, ABS, porém, a parte que influenciaria nesse defeito, ela tá tudo em ordem, então não é esse o problema, né, realmente era a baixa pressão de óleo, tava dando nem meio bar de pressão de óleo, né, então ia detonar o motor inteiro do carro. Não, 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 não. E aí, pessoal, a gente chegou aqui, então, na oficina de São Paulo, se eu subir aqui no segundo andar, o carro vai ficar aí, ó, vamos ver o que vai ser agora, conversar com o mecânico responsável, e ele vai dar as coordenadas, são o primeiro tirar o carro do bicho, ó. Então, pessoal, ficou ali no cantinho, que nessa semana eles já dão o diagnóstico e falam aí o que aconteceu de fato com o carro, né. Valeu! Pessoal de volta aqui pro escritório. Quem precisar de guincho, vou deixar o contato aí do pessoal da JuCar guinchos, beleza? Então, o povo tá aí dentro, o i30 tava lá na Estética, meu pizinho. Logo o Vectra vai tá aqui, na verdade, não sei nem se nesse local, mas logo o Vectra tá de volta aqui na garagem. Então é isso aí, pessoal, voltei aqui agora de São Paulo, estamos aqui com o nosso Golfão.4 TSI, manual, o bengador atual aqui do carro de garagem. Tem que abastecer o carro, vou ali pegar o meu almoço e ir na guarda do Vectra, né. Esperamos que ele volte logo, que dê tudo certo, né. O mecânico, o pessoal lá vai olhar com carinho. O pessoal foi bem atencioso ali na oficina, a nova Chevrolet, que atende aí esses casos de garantia, né. Como o motor ainda tá na garantia, faz pouco tempo que eu comprei. Então, a gente vai, eles vão investigar lá e me dar o feedback, né, do que realmente aconteceu. Se for um problema do motor, né, do que foi vendido pra mim, tudo vai ser trocado, né, vai vir um motor novo. Eles vão arcar ali com a desmontagem, né, e com a nova montagem do motor, troca de parafuso, junta, tudo original Chevrolet, como a gente sempre comprou aqui as peças originais com o Zezove, né. Só esse motor que não foi comprado, porque questões logísticas, né, como o Zezove é de Joinville, então não daria pra gente trazer o motor de lá, até daria, mas ia ficar muito caro. Então a gente comprou por aqui. E é isso, galera. Vocês viram aí, em outros relatos, em outros vídeos, na live que a gente fez, a gente fez uma live esses dias explicando aí a situação do Vectra. Tudo que aconteceu aí, desde outubro ele tá lá montando, né, aí teve a questão da adaptação do cabeçote 140, que foi demorado, mas porque foi bem feito, né, teve ali um cuidado com isso, pra fazer tudo certinho, que tem ali linha de combustível e tal. Então teve todo um cuidado. Aí levou um tempo, né, e depois veio a surpresa do possível motor com defeito, que é o que a gente vai investigar agora. Então a gente volta logo aí com mais novidades. Espero que já volte com o carro rodando lá de São Paulo, não precise mais guinchar ele, né. A gente vai pra lá, pega o carro, volta embora e tá tudo certo. Beleza, galera? Então é isso, um vídeo bem rápido, só pra mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, o que que a gente fez aí agora com o carro. E é isso. Mais conteúdos com os nossos James, com agora esses Volkswagen aqui na garagem, né, o Golfão TSI. Como o Gustavo tava gravando, eu tive que pegar esse carro aqui rapidinho. Um carro que a gente tem todo cuidado também. Olha o bengador, hein. Chão anda, hein, galera. Nossa, cara, puxada aqui é violenta, meu. E é isso, pessoal. Galera, a gente tá aqui na central de uma condicionária, né, onde a gente levou o nosso Vecta pra analisar a garantia. E no caso a gente veio buscar ele, tá. Foi constatado que não há problema algum com esse motor, essa parte de baixo. E, na verdade, tá em perfeito funcionamento. A luz de óleo a gente vai explicar melhor pra vocês. Mas olha só que bacana aqui, ó. Olha o nível da oficina aqui, ó, da Chevrolet. É muito grande, cara. Tem todos os GM possíveis aqui. Mas os mais novos, né, mas tem até Camaro ali, por exemplo. E tá aí, ó. Vai tirar o Vecta aqui agora. O único problema é que tem um pequeno vazamento aí na junta do cabeçote. Então a gente vai ter que... Infelizmente a gente vai ter que abrir e corrigir esse vazamento. O ADM tá tirando aqui o Vecta. Então vocês estavam curiosos aí com o GTX. Tá aqui ele. E o Corsair Jim tá aqui também. Então tem dois... Os únicos GMs aqui de verdade que estão no meio dos Chevrolet aqui. Eu acho que ele vai encostar aqui. E aí, galera, tirando aqui os GMs aqui da... Da central aqui da Chevrolet. Esse é um dos condicionais mais importantes aqui de São Paulo. Porque é muito grande, cara. Ah, que legal. Deixa eu botar um wide aqui. Tá aí, pessoal. Estamos saindo aqui. Vamos parar no posto ali pra abastecer o... O laranja e partiu aí. Agora é questão de... De ter cuidado com esse pequeno vazamento de óleo pra não faltar óleo nesse motor. A gente tá levando óleo ali e vamos monitorando. Galera, estamos aqui voltando já. Marginal Pinheiros, Corsair Jim e Vectra Jim. E... Né, pessoal? Por mais que pareça estar acabando aí a... Essa saga aí do motor, ainda tem seus... Seus detalhes a serem resolvidos, né? A gente tem que ver como que tá o nível de óleo pra não faltar óleo ali, né? Já que tem um vazamento. E provavelmente logo a gente encosta aí na... Em algum posto, né? E... Bom, ainda tem seus poréns aí pra ser resolvido, né? A questão do mapa, pra elevar um pouco a marcha lenta, né? Seria o ideal, então, elevar um pouco a marcha lenta do nosso Vectra. Isso aí, graças ao nosso grande parceiro Gustavo Gomes da Engenharia da Preparação, é possível fazer essas melhorias, né? Então, aí vai ficar normal, vai ficar tranquilo. E a gente tá pensando, se a gente coloca um óleo 2050 pra ver se... Assim já resolveria, mas não sei. Foi uma sugestão ali do mecânico, mas a gente não sabe exatamente. Mas só de elevar um pouco a marcha lenta desse carro, já apagaria a luz de óleo. Porque ele tá lubrificando normal, o motor ficou em funcionamento por horas ali na Chevrolet, eles testaram, e não teve nenhum grande problema. E aí tá beleza, aí tá tranquilo, dá pra rodar tranquilo com o carro, não vai ter nenhum problema, apesar da luz de óleo ser uma grande preocupação, mas não é o caso aqui. Ela tá acendendo porque tem algumas modificações. A gente montou o cabeçol de 140 ali, e tem algumas coisas que são diferentes. Mas a lubrificação, de fato, ela tá ok. Então, é o mais importante, né? E aqui o Corsagen, né, pessoal, infelizmente queimou meio o painel dele aqui, a iluminação. Não sei se dá pra ver no vídeo. Mas tem algumas coisinhas também pra fazer no Corsagen. A gente não fez o teto ainda porque o Vectra, infelizmente, deu bastante trabalho, né? E muito gasto, principalmente muito gasto. Então, a gente vai ter que segurar um pouco a onda aí, pra poder iniciar esse projeto. Bom, galera, esse foi um vídeo em várias etapas. E agora a última etapa desse vídeo é que o carro está saindo aqui. Finalmente da oficina. Só faltou um bolo, né? A gente quase ia fazer um bolo. Não, vamos fazer o bolo ainda. O bolo vai sair. A Dani vai fazer um bolo aí. Galera, o carro tinha um vazamento que eu tinha comentado, né, quando a gente tava saindo de São Paulo. E era só um selo no cabeçote. Tava um pouquinho desajustado ali. Era diferença de milímetros, assim, pro selo correto, né? Agora trocou, zerou. E agora sim, acabou o vazamento de óleo. E assim, tem aquela coisa da luz de óleo. Eu não expliquei muito pra galera, mas acho que... Eu não vou me alongar muito nesse vídeo, pessoal. Porque esse vídeo já deve estar bem grande. Mas é bem tranquilo, tá? A gente ficou assustado com a luz de óleo no começo. Mas a gente viu que não tem nenhum problema interno, né? Esse motor, o motor tá funcionando perfeitamente. Lubrificação tá boa. A pressão de óleo tá boa. E é isso que importa, né? Agora a gente vai fazer os ajustes elétricos. Tanto mapa com o engenheiro da preparação. Que já era uma previsão nossa fazer um mapa com ele. Pra ele tentar extrair um pouco mais aqui desse conjunto, né? Já que a gente fez um conjunto um pouco mais eficiente. E a parte elétrica que é o cabo de airbag, né? De banco, né? Acho que tem alguma coisa rompida aí. Tá com a luz do airbag acesa. A luz do ABS também. Provavelmente seja algum dos sensores das rodas. Espero que seja uma coisa simples também no ABS. Porque o ABS é uma coisa meio chata de resolver às vezes. E aos poucos tá realmente agora... Vamos encomendar essas coisas com o Zayzov. Aproveitar que ele tá aqui em Itatiba, né? Vamos gravar um vídeo com o Zayzov. Mostrando tudo que ele tem pra ele achar ainda no carro. Ele vai postar no YouTube, no canal dele. Mas vamos gravar com ele também um vídeo aqui. Deixa pra galera se inscrever. E a galera vai se inscrever lá no canal do Zayzov. Ele filmou todos os nossos carros, pessoal. Acompanhem lá o canal dele. Se inscrevam no canal dele. Sigam ele no Instagram. E tem o site das peças, que é o mais importante aí. Que ajuda demais, cara, essas peças. E é isso, cara. Tem essa pecinha aqui. Tem muita coisa, né, galera? Mas o pior acho que já passou, né, Gustavo? Tem o ar-condicionado, que não é só gás, provavelmente. Mas... Não é nada. A mangueira do ar tá aqui, ó. Ah, é? Tá aqui, ó. Olha aqui, cara. Ela quebrou. Ai, meu Deus. Tá bom. Então não é só gás mesmo, não. Não. Bom, galera, é isso. Agradeceu o Barbieri também. Cara, é. É verdade. Agradecer a paciência que o Barbieri teve com esse carro. O que ele fez é a parte dele. Bem feito. Ele procurou todas as formas pra resolver os problemas. Ele montou certo, tá, pessoal? Não teve nenhum erro de montagem desse motor. Foi conferido em diversas vezes. Então, ele fez muito bem a parte dele aí. Ficou até feliz hoje que o carro tá saindo aqui. Porque... Nossa. Eles vão até comemorar hoje. É quarta-feira, mas é dia de tomar uma à noite. É verdade. O pessoal da Nova até elogiou a montagem. Nossa, bem montada. É, a galera oficial lá da Chevrolet. Sim. Sempre atendeu muito bem a gente também. Exatamente. A Nova também foi muito bem. Foi uma história bem completa, né? Temos o mecânico aqui, o nosso, o Barbieri. O pessoal lá de São Paulo, da Nova Chevrolet, também foi muito bacana. Inclusive, eles elogiaram a montagem do motor. Tá perfeita. Teve o Zaysov que ajudou demais, demais nas peças. Se não fosse ele aí, a gente ia se ferrar pra comprar todas essas peças. Uma que é difícil de achar e outra que ele consegue, assim, um preço bem justo pra gente. Até pro Cruze, outro carro que tava aqui parado também na mecânica do amigo nosso, né? Peças aí. Então, realmente ajudou bastante. A luz de som apagou e não acendeu ainda. Olha que beleza. Pode ser que acenda depois. Vai acender, porque o velocímetro não tá funcionando. Com isso que eu acendo. Pessoal, é isso. Tá finalizando esse vídeo aqui. E agora sim, vocês vão ter o Vectra Laranja de volta. E o Ezra aqui já tá bem mais contente aqui de ter o carro dele. Esse é o carro dele. É, o carro que ele tava sofrendo muito com essa gente. Que a gente usava demais. Agora a gente vai dar um descanso pro Corsa. Vamos começar a dar uma atenção pro Corsa depois. As coisas vão se ajeitando, né? Tem mudança vindo por aí também. Tem coisa que a gente mostra depois. 2022 tá só começando aqui agora. Tem muita novidade por vir. Fechou, galera. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!